Sabe, já te superei, já te esqueci Não te quero mais aqui Não insista, não insista, é tarde Você me fez sofrer Não me deu valor Agora quer voltar pra mim Não insista, não insista Esqueça meus beijos Vai procurar outra alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Vai procurar outra alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Sabe, já te superei Já te esqueci Não te quero mais aqui Não insista, não insista, é tarde Você me fez sofrer Não me deu valor Agora quer voltar pra mim Não insista, não insista Esqueça meus beijos Vai procurar outra alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Vai procurar outra alguém Sem você eu tô tão bem Eu não te amo, good bye Good bye Good bye Good bye Good bye Good bye Tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem Tô deixando claro que é você Largo tudo, larga a farra e a bebida Pra nós ter uma família Mas eu quero se for com você Você acha que tá me afastando Você acha que tá me afastando Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você Eu tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem Tô deixando claro que é você Eu largo tudo, larga a farra e a bebida Pra nós ter uma família Mas eu só quero se for com você Você acha que tá me afastando Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Mas eu só quero você Eu só quero você Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Mas eu só quero você Eu só quero você Quando eu te conheci Cê não tava nem aí O importante era zoar e beber Agora vem do nada e diz Que quer tomar o tal de gi E curtir outros olê Então se vá que eu vou nas pirigadinhas Três por cinco geladinha Na sua vida eu vou meter o pé Me apertar em frente ao palco Ganhar uma luta ao fardo Que vale mais do que muita mulher Oh cantor Cadê meu alô Pega o celular aqui Oh cantor Cadê meu alô Me dá essa moral aí Oh cantor Cadê meu alô Pega o celular aqui Oh cantor Cadê meu alô Pega o celular aqui Oh cantor Cadê meu alô Pega o celular aqui Oh cantor Cadê meu alô Oh cantor Cadê meu alô Pega o celular aqui Oh cantor Cadê meu alô Me dá essa moral aí Oh, cantor, cadê meu alô? Pega o celular aqui Oh, cantor, cadê meu alô? Estoura o meu nome aí Oh, cantor, cadê meu alô? Me pega o celular aqui Oh, cantor, cadê meu alô? Me dá essa moral aí Oh, cantor, cadê meu alô? Me pega o celular aqui Oh, cantor, cadê meu alô? Estoura o meu nome aí Pra falar de amor tem que ter coração Pra se apaixonar tem que ter mozão Pra falar de amor tem que ter coração Pra se apaixonar tem que ter mozão Oh, meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Oh, meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar a verdade Me apaixonei Me apaixonei por você Você é minha cara A metade E agora o que vou fazer Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Sou seu bobozão Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Fala que me ama Minha paixão Pra falar de amor tem que ter coração Pra se apaixonar tem que ter mozão Pra falar de amor tem que ter mozão Pra se apaixonar tem que ter mozão Oh, meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Oh, meu bolzão Oh, meu bolzão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar a verdade Me apaixonei por você Você é minha cara A metade E agora o que vou fazer Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou teu bobozão Sou seu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou seu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Fala que me ama, minha paixão Rafinha Big Love É bom de verdade Até que eu tentei Aceitar o seu ponto final Mas acho que me dei mal Não tô conseguindo te superar Até que eu tentei Apagar suas fotos, meu celular Mas como posso te esquecer Se tu não parar de lembrar Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu me convencer Que agora sou ex Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu te convencer Que agora sou ex E aceita que eu te perdi de uma vez Até que eu tentei Aceitar o seu ponto final Mas acho que me dei mal Não tô conseguindo te superar Até que eu tentei Apagar suas fotos, meu celular Mas como posso te esquecer Se tu não parar de lembrar Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu te convencer Que agora sou ex Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu me convencer Que agora sou ex Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu me convencer Que agora sou ex Não posso, bota agora Espere mais um mês Deixa eu me convencer Que agora sou ex E aceita que eu te perdi de uma vez E aceita que eu te perdi de uma vez Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá as asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que façam Eu começo a gritar Ei, você Me dá algo 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 Ei, você Me dá algo 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 Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Eu tô bebendo é tu Cachaça, grisca, cerveja Só não pode ser zero Ai, sim, um cabelo do Rio Eu sou viciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar algo Pra eu tomar Pode me dar algo No copo Pode me dar algo Na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar algo Pra eu tomar E quando ela passa Não tem que não olhar Coração de zero a mil Na mesma hora É inevitável Mas eu gosto de você Tá escancara Já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa Não tem que não olhar Coração de zero a mil Na mesma hora Na mesma hora Na mesma hora É inevitável Mas eu gosto de você Tá escancara Já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda Meu Deus Para trânsito É o nome dela Menina C Pode ir dar de glock Tenta sorte Tenta sorte Pode ir dar de glock Tenta sorte Tenta sorte Ela se reúne O bom Explode É um carro forte Ela já chega Preparada Sua glock Não dá falha Essas minas Dá rajada Quem tem medo Fica em casa Ela vem botando Malibu Com a melhor calça Da pitbull Perfume que ela usa Tchua 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 Não dá pra peitar Essas minas Vem trajada Consciente Ficou em casa Doide 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 É quem peitar Ela nunca anda sozinha Vagabundo Pede a linha Vem chegando de glock na bolsa Os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de bata na boca E os mano pensando que ela tá de torre Respeito com essas garota Hoje tá curtindo Amanhã tá na boca Da vida é só ela que sabe Só ela é impedida Na melhor fase Bandida de glock Tenta sorte Tenta sorte Bandida de glock Tenta sorte Tenta sorte Ela se reúne Vão explodir O carro forte Ela se reúne Vão explodir O carro forte Bandida de glock Tenta sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu Cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou É muita melodia papai DJ Gaia capando no beach DJ Gaia capando no beach Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.